O primeiro aspecto é que em janeiro, em contabilidade pública, e eu sempre disse em contabilidade pública, que são os dados que temos neste momento disponíveis, em janeiro havia um excedente de 1,2 mil milhões de euros. Em fevereiro esse excedente já era ligeiramente inferior a 800 milhões de euros. E em março temos um déficit de quase 300 milhões de euros. Como estamos a falar de contabilidade pública, estamos a falar de caixa, e portanto é preciso também olhar para aquilo que foi a variação da dívida a fornecedores do Estado. E entre janeiro e março a dívida a fornecedores do Estado aumentou quase 300 milhões de euros. Se essa dívida não tivesse aumentado, esses pagamentos tinham sido feitos, e portanto nós não teríamos um déficit em contabilidade pública de quase 300 milhões de euros, teríamos um déficit em contabilidade pública de quase 600 milhões de euros. Portanto, esse é o primeiro facto. Houve no primeiro trimestre deste ano uma degradação da situação orçamental. O segundo facto é que o Governo anterior aprovou este ano 1.080 milhões de euros de despesas extraordinárias que não escutavam no orçamento que foi aprovado no dia 29 de novembro no Parlamento e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro. Desses 1.080 milhões de euros de despesas extraordinárias, 960 milhões foram já depois das eleições relativas de dia 10 de março. O terceiro facto é que existe no Ministério das Finanças, para fazer a gestão orçamental todo o ano, uma reserva que se chama provisional e que normalmente os Governos usam a partir do verão para fazer face a algumas despesas extraordinárias e para fazer face a algumas medidas novas que o Governo possa ter que tomar ao longo do ano. Essa reserva tinha no orçamento de Estado um valor de 500 milhões de euros. No primeiro trimestre foi gasto sensivelmente metade desse valor. E portanto, aquilo que normalmente só era usado a partir do terceiro e quarto trimestre, metade desse valor foi usado no primeiro trimestre. Quarto facto, já depois da demissão do anterior primeiro-ministro, no dia 7 de novembro de 23, o Conselho de Ministros aprovou um total de 116 resoluções de Conselhos de Ministros. Dessas, 42 não têm cabimento orçamental este ano. Estamos a falar de compromissos de despesas sem cabimento orçamental de 1,2 mil milhões de euros. Portanto, se somarmos estas três parcelas, 1.080 milhões de despesas extraordinárias, 240 milhões da provisional e 1.200 milhões de resoluções de Conselhos de Ministros não cabimentadas, estamos a falar de 2,5 mil milhões que não estavam no documento que a Assembleia da República aprovou no dia 29 de novembro do ano passado, como orçamento de Estado. E o que é que queremos dizer com isto? Primeiro, que o executivo anterior não foi claro nem transparente quanto à situação orçamental do país e aprovou um conjunto de medidas de despesas e de compromissos que não estavam no orçamento e que agravam as contas públicas, mesmo depois já da demissão do anterior primeiro-ministro e até depois das eleições do dia 10 de março. Estamos a dizer que a situação é mais exigente do que aquela que andou a ser anunciada nos últimos meses pelo anterior Governo e que nos vai obrigar a um maior esforço, a um maior rigor e a um maior controle orçamental. O Governo está focado no cumprimento do seu programa e vai gerir esta situação, mantendo a ambição de terminar o ano com um saldo orçamental positivo. Não estamos a dizer que isto vai eximir o Governo de cumprir os seus compromissos e os seus objetivos. A questão não é essa. Estes dados devem ser conhecidos porque são factuais, porque são a realidade e ninguém, sobretudo quem é Governo, tem direito de os esconder. E, portanto, apesar do contexto de instabilidade e de incerteza, a ação deste Governo não deixará de ser pautada pelo reformismo, pela aposta no crescimento e inovação, pela melhoria dos salários e pela qualidade dos serviços públicos.